A que casa decimal o número 3 pertence neste número aqui? 654,213. Então, que tal pensarmos um pouco sobre este processo? E, para fazermos isto, eu vou reescrever o nosso número. Vou escrever cada número com cores diferentes. Sendo assim, temos 6, 5, 4, 2. Eu não sei se vou ter cores suficientes. 1, 3. Já sabemos o que representam os números localizados à direita da vírgula. Sabemos que este, eu vou usar uma cor neutra com este, está na casa das centenas, ou na casa do 10 ao quadrado. Eu vou aumentar a letra aqui. Neste ponto, então, temos o lugar das centenas, como eu já disse, ou na casa do 10 ao quadrado. Uma centena, ou 10 ao quadrado. São termos equivalentes, ou seja, significam a mesma coisa. Este número, bem aqui, está no lugar das dezenas, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Este outro termo aqui ocupa o lugar das unidades, que é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Sendo assim, se nos movimentarmos uma casa em direção à direita da vírgula, estamos falando da casa dos décimos. Este número representa os décimos, ou, ainda assim, poderíamos ver este como 10 elevado à potência negativa de 1. Depois, temos este número 1. Se nos movermos por duas casas em direção à direita, teremos a casa dos centésimos, ou a mesma coisa que 10 elevado à potência negativa de 2. E, finalmente, chegamos ao número que estamos procurando definir. O 3 aqui representa os milésimos. Este 3, então, representa os milésimos, ou a mesma coisa que 10 elevado à potência negativa de 3. Agora, veja se consegue responder a seguinte questão. A que casa decimal corresponde o algarismo 3, considerando o número 654,213? O número 3 corresponde à casa dos milésimos. Dito isto, o nosso trabalho teria acabado, certo? Mas eu quero ter certeza de que você realmente entendeu o que significa este processo. Eu vou reescrever este número. Aqui este número pode ser reescrito como 600. Temos, então, 6 centenas e 5 dezenas, ou 5 dezenas seriam a mesma coisa que 50 mais 4 unidades. Este é em outra cor. Mais 2 décimos, mais 1 centésimo, mais 3 milésimos. Ainda assim, poderíamos colocar isto só para ter certeza de que você entendeu o que é a posição de um número decimal. O nosso número grande poderia ser reescrito como 6 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 4 vezes 1, mais 10 vezes 1 sobre 10. 2 vezes 1 sobre 10, mais 1 vez 1 sobre 100, mais, finalmente, 3 vezes 1 sobre 1.000. Assim, quando escrevemos este número na forma que mostrei, isso nos dá uma noção de o que se entende por posição de um número decimal. O 6, que está a três dígitos à esquerda da vírgula, se encontra na casa das centenas. Desta maneira, ele representa 6 centenas. Este aqui representa 5 dezenas, porque aqui é a casa das dezenas. Aqui, este 4 representa as unidades. Depois, vamos à casa dos milésimos, que é representada pelo 3. Este 3 representa unidades de milésimos.